Quem quiser já pode participar do Fórum Mundial de Direitos Humanos, porque as inscrições já estão abertas. O evento será em Brasília no próximo mês. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Graziella Mendonça. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. O fórum, que acontece de 10 a 13 de dezembro aqui em Brasília, vai debater os avanços e desafios na área de direitos humanos em todo o mundo. Sobre o assunto, eu converso agora com Patrícia Barcelos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, Patrícia. Quem pode participar desse fórum? Boa noite. Todas as pessoas interessadas em debater o tema de direitos humanos e também as organizações, instituições, organismos internacionais, governos, que estão interessados em entrar nesse debate. Hoje nós temos um comitê organizador do fórum, com mais de 650 instituições que já se colocaram como participantes do nosso fórum. Como as pessoas podem fazer essa inscrição? Bom, basta acessar o nosso site, que é o www.fmdh.sdh.gov.br e você poderá se inscrever como participante do fórum, pedir adesão ao comitê organizador do fórum e também nós temos outras formas de participação, como, por exemplo, voluntários. As pessoas podem se inscrever para trabalhar e ter essa experiência de voluntariado no Fórum Mundial de Direitos Humanos. Agora, falando um pouquinho do evento, quais são os temas que vão ser discutidos? O fórum tem dois grandes blocos de atividades. O primeiro bloco são temas gerais, são três eixos. O primeiro vai trabalhar a questão dos direitos humanos como luta dos povos. O segundo vai trabalhar sobre os grupos de maior vulnerabilidade, como crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, migrantes, etc. E o terceiro bloco vai trabalhar toda a questão da política pública em direitos humanos, que é a transversalidade dos direitos humanos. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que as inscrições no evento são gratuitas. Voltamos com você no estúdio, Renata.